Nesta sétima edição foram sete as cidades do centro do país que participaram na iniciativa Pequenos Passos, Grandes Gestos. Uma caminhada que quer alertar para a importância da prevenção e detecção precoce do cancro da mama e simultaneamente angariar fundos para a ajuda ao doente oncológico. Os objetivos desta caminhada são essencialmente a prevenção do cancro da mama, chamar a atenção para o diagnóstico precoce e a angariação de fundos para o apoio à mulher com cancro da mama, a seus familiares e amigos. Melhores meios de diagnóstico para a Liga dar uma resposta cada vez mais eficaz à mulher com necessidades oncológicas. E noção de quantos guardenses se juntam a esta caminhada? Não sei, o ano passado foram mil e tal, vamos esperar, estamos a expectativa, boas expectativas porque a guarda é muito solidária. A caminhada nasceu da necessidade de assinalar o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, com uma iniciativa dirigida a toda a população, desde os adultos aos mais jovens, dos homens às mulheres. Nesta sétima edição caminhou-se nas cidades de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Leiria, Vizinho e Guarda. Primeira vez, sim, é a primeira vez. E venho por a minha filha que vem participar também do Karaté. E fizemos questão de vir participar agora também na caminhada. É por uma boa causa. Tinha conhecimento, sim. Só que nunca foi e nunca houve a possibilidade de ter vindo. Entretanto, pronto. É uma causa que nós temos nos preocupado muito, principalmente na prevenção. E obviamente que estando neste evento, nós também mostramos que temos cuidado, temos carinho e temos atenção às pessoas que muitas vezes são apanhadas, desprevenidas em situações desta natureza. E nós, obviamente, temos o nosso papel de ajudar no que pudermos. Este ano, porque entrei como voluntário da Liga Portuguesa contra o Cancro, acho que é uma iniciativa que toda a gente devia começar a incentivar mais as pessoas para esse problema que é o cancro. Infelizmente, tenho um caso da minha esposa e não só por isso, mas tenho que ser solidário também em relação às outras pessoas e aproveito também para fazer aquilo que gosto, tirar a fotografia e registar estes momentos. A caminhada de quem nos passa os grandes gestos, na guarda, levou a onda rosa de solidariedade entre a Alameda de Santo André e a Praça Luís de Camões, uma organização do Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro.